Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma live, nossa grande tarde de domingo, sejam bem-vindos, vai chegando, vai dando coraçãozinho, vou procurar uma sombra boa para me sentar aqui, vamos bater um papo bem legal hoje sobre brigas de cães. Quem assistiu o vídeo que a gente postou hoje no meio-dia lá no YouTube, já assistiu, já tem a grande parada, não vou contar sobre o que a gente falou no YouTube hoje, eu vou bater um papo com vocês hoje, explicando por que alguns cães brigam, algumas dicas de como a gente pode evitar isso, que são problemas na verdade comportamentais que as pessoas não sabem. Seja bem-vinda Adriana, Janaína, Sandra, vamos tomar um cafezinho aqui da tarde já, da tarde de domingo, vai dando coraçãozinho isso, clica aqui na setinha, no aviãozinho, compartilha com a galera, traz todo mundo para cá, comenta aqui, já coloca para mim, um, se você já conhece, se é a primeira vez sua na minha live, dois, se você já assiste as nossas lives e três, se você já é aluno meu ou já comprou algum curso, algum treinamento ou participa do meu grupo VIP, tá bom? Um, dois ou três, um, dois ou três, digita aí, eu vou ir andando aqui, vou ir batendo um papo com vocês, bem de boa, tomando meu cafezinho e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de comportamento animal que leva aos cães brigarem, tá? Quem assistiu a live de hoje, quem assistiu, a live não, o vídeo, quem assistiu o vídeo de hoje, que a gente postou meio de 40 lá no YouTube, digita 4 para mim, quem assistiu o vídeo de hoje que foi ao ar, digita 4 se você assistiu o vídeo nosso lá. Seguinte, eu expliquei para vocês algumas técnicas que a gente pode utilizar para, técnicas que a gente utiliza para separar os cães, tá? Em caso eles estejam brigando, né? Sem colocar a nossa saúde, sem estarem em risco, tá? E aí lá no vídeo eu já comentei um pouquinho para vocês a respeito do quê? A respeito de que um dos grandes motivos que esses animais acabam brigando é por conta de não serem castrados. Achei uma sombra boa aqui. Ai, ai. Ai, ai, então vamos lá. Então um dos motivos, fala Fabiana, Danila, seja bem-vinda, vai chegando, vai dando coraçãozinho aí, tá bom? Para dar para o YouTube entregar essa live para mais pessoas. E a gente tem a sala bem cheia aqui para a gente bater um papo bem top, tá bom? Enquanto eu tomo meu cafezinho. E o que acontece, muitas vezes o cão ele acaba brigando porque ele não é castrado. Mesmo sendo dois machos, ou sendo duas fêmeas, ou sendo macho e uma fêmea, eles podem acabar brigando por não serem castrados. Por quê? Porque a gente passa por altos e baixos emocionais, altos e baixos comportamentais, altos e baixos hormonais. E tudo isso, seja bem-vindo na Xavier, beleza? Vai dando coraçãozinho aí, vai dando coraçãozinho e coloque para mim também de que cidade vocês estão falando do Brasil, em que lugar vocês estão. Se tiver alguém de Minas Gerais, manda um tchauzinho para mim aqui, que eu quero passar para visitar vocês, beleza? Então o que acontece, quando a gente passa, a gente sempre tem, todo mundo tem, né? Por exemplo, a mulher, eu tenho quatro mulheres aqui em casa, né? Então eu entendo bem de mulher. Às vezes tem pessoas que ficam ofendidas quando assistem alguma live, assistem algum vídeo meu falando de mulher. Eu falo, utilizo mulher, criança como comparação. Tem gente que se sente ofendida, mas sem mimimi, né? Sem mimimi. Bernambuco, boa Janaína. Sem mimimi. Eu falo isso por compropriedade, porque eu tenho quatro mulheres aqui em casa e, né? Cara, mulher grávida é uma pegada, né? Eu já passei por duas gravidezes aí que foi de roer o osso. Então eu sei como é, né? Altos e baixos, emocionais, comportamentais e hormonais. Leomar, seja bem-vinda, Leomar. Entendeu? Então o que acontece? Os cães, eles também entendem isso, tá? Quando a cadela não é castrada, sempre a cada cinco, seis meses, ela passa esse período fértil dela. E aí tem o pico hormonal. Nesses picos hormonais da cadela, ela tem o corpo preparado para reproduzir, né? E aí ela vai passar, ela sente cólica abdominal, cólica de útero, ela sente náusea, ela fica irritada, ela fica cansada, ela quer ficar de boa. Cristina, Magda, seja bem-vinda. Entendeu? Então assim, é normal a fêmea sentir isso. E aí quando a fêmea sente isso, ela já está mais irritada. E aí junto a isso, tem outra fêmea no local, e aí essa outra fêmea também está sentindo isso. Cara, as duas se pegam, elas vão se tramar no tapa. Entendeu? Fato, não tem como. Elas podem ter se dado bem a vida inteira. E elas vão ter às vezes uma briguinha ou outra, mas quando chegar um determinado momento que as duas estão irritadas, as duas estão bem cansadas, bem de bode, elas vão brigar. E aí essa briga, boa tarde, Farako, Farako, Sônia Farako, é isso? Bruna Aparecida, vai chegando, vai digitando para mim. Um, se é a sua primeira vez na live. Dois, se você já assiste. E três, se você é aluno ou membro do grupo VIP. Tá bom? Vai chegando e coloque para mim também de que cidade vocês estão falando, porque isso me ajuda a planejar minha viagem. Então o que acontece? Em um determinado momento, se você tem animais na sua casa que não são castrados, no caso de fêmeas, uma hora elas vão acabar se pegando. Às vezes ela tem uma briguinha ou outra leve, às vezes ela briga um pouquinho e para, às vezes ela se pega ali, dá uma beliscadinha e para. Mas em algum momento da vida, em algum determinado ponto, elas vão se pegar no tapa e vão sair pesadas. E o negócio vai sair faísca. E quando esse dia chegar, elas meio que ficam com remorso, elas meio que ficam apreensivas depois que isso acontece. Depois que você briga uma vez pesado, sabe? Eu não sei se vocês já tiveram casos como esse na família, para vocês entenderem. Mas sabe aquela coisa? Você sempre tem uma briguinha com a mãe, mas sempre tem uma briguinha com o irmão, uma briguinha com não sei quem, não sei o que, no trabalho. Uma briguinha ou uma discussãozinha normal. Só que um determinado dia, parece que as coisas fogem do controle. Por quê? Porque as duas pessoas estão irritadas, as duas pessoas estão fora do controle. E aí você exalta demais, você chega a ponto de estourar e falar coisas que você não deveria. E vai muito enfático em cima de algumas coisas. E às vezes isso mexe com o emocional da outra pessoa. Aí você meio que fica arranhada, sabe? Aquela amizade arranhada, o seu relacionamento arranhado, por conta daquela briga. Aí você, por mais que você depois volte, fica de bem, conversa e tal, mas tem alguma coisinha ali que ficou meio a resolver. É assim, mais ou menos isso que acontece com os cães. Quando eles estão brigando por aspecto hormonal, está estressado, está cansado, ali, fechado no mesmo lugar. Eles acabam brigando, se mordendo, fala Bruno, beleza. O que acontece? Um determinado ponto pode acontecer que eles briguem de verdade. E aí acaba fugindo ao controle. Eles acabam machucando um ao outro e não é o desejo deles. Eles não queriam brigar dessa forma, mas acabou saindo ao controle. E aí chegou a ponto realmente de lesar o outro, machucar. E aí sempre o relacionamento deles vai ser meio assim. E é muito comum as pessoas relatarem isso. Ah, doutor, minhas cadelas sempre se deram bem. E aí depois um dia elas brigarem, agora elas nunca mais se deram bem. Agora como eu faço para aproximar elas? Porque elas não se dão mais, elas tal, não sei o que. E elas vão ficar eternamente arranhadas mesmo. Maria Bernadette, seja bem-vinda. Entendeu? Então o que acontece? Isso pode acontecer. Então um dos motivos pelo qual eu recomendo a castração é para evitar isso aí. Beleza, Bruno? Vai chegando. A castração eu recomendo para isso. Para evitar que chegue esse ponto de uma hora elas estourarem e você não conseguir mais controlar. Ou seja, elas vão brigar e vão acabar machucando realmente uma outra e a coisa vai ser sempre séria. Porque fugiu ao controle e aí elas vão ficar com aquela imagem, tipo, puta, eu vou lá, vai brigar comigo de novo. E aí é difícil você conseguir aproximar de novo esses animais. Depois vai ser difícil você realmente conseguir aproximar esses animais. Então a castração serve, um dos motivos é isso. Evitar esses picos hormonais que esses animais possam ter para chegar ao ponto de brigar. Outro determinado ponto que faz com que esses animais briguem também pode ser quando esses animais não têm uma hierarquia da casa definida. Você tem os cães em casa, mas você não definiu a hierarquia. Você não mostrou, tipo assim, ó, aqui em casa quem manda é esse, depois desse é esse, depois desse é esse, depois desse é esse. Você não mostrou para os seus cães. É você, você que é o líder da matilha. É você que tem que mostrar para o seu cachorro quem é que manda. Quem é o chefe, quem é o líder, quem é o mais forte, quem é o não sei o que. É você que tem que definir isso, entendeu? Você não pode esperar que eles definam. É como se você, como a gente faz, né, e de novo, volta a comparar com um ser humano. É como se você pegasse e eu falasse assim, ah, não, eu vou deixar as minhas filhas se entenderem que elas definam as prioridades, definam quem é mais forte. Cara, não dá para mim fazer isso, porque se eu fizer isso, elas vão se machucar feio, entendeu? Porque até elas chegarem no convívio, no consenso de que quem é a dominante e quem não é, elas vão ter que se tramar no tapa, elas vão ter que se arrebentar, entendeu? E aí alguém vai sair machucado. Então você que é o tutor, você que é o dono, você não pode deixar os seus cães, eles se entenderem para que eles coloquem a hierarquia na casa. Dificilmente isso vai acontecer, tá? Principalmente para quem tem três ou quatro cães a mais, né? Só dois às vezes até vai, se posiciona. Mas quem tem três, quatro, principalmente se esses cães têm a idade próxima um do outro, é muito difícil deles definirem a hierarquia, entendeu? Quando você tem poucos cães e às vezes eles têm uma idade, são mais velhos, até pode ser que eles acabem se entendendo e se resolvendo ali. Mas quando você tem muitos cães é muito difícil, é você que é o dono, você que tem que ir lá e definir a hierarquia deles. Falar, olha, quem manda mais é você, depois de você é esse, depois de você é esse. Qual que é o principal ponto que faz esses cães brigarem? Ciumes. Ciumes de quem? Ciumes do líder. Porque na natureza, eles estão sempre paquerando o líder, eles estão sempre ali, tipo, junto ao líder, né? Querendo mostrar para o líder que ele é forte, querendo mostrar para o líder que ele é prestativo, querendo mostrar para o líder que ele faz, que ele tal, não sei o quê. E aí, na sua casa, às vezes é você que é o líder. Então, quando você chega em casa, quem é o primeiro a te receber? Geralmente é o mais fraco. Geralmente, o cão mais fraco é o último degrau da hierarquia da casa. Geralmente, ele é o primeiro a te receber. Por quê? Porque como ele é mais fraco, ele vê em você uma imagem de força, ele vê em você a única chance de ele não apanhar. A única chance de ele poder subir na hierarquia é ele ser benquisto pelo líder chefe. No caso, o dono, tá? E aí, por isso, esse cão menorzinho, o mirradinho da ninhada, ele está sempre tentando estar próximo de você. Você chega em casa, parou o carro, ele vai ser o primeiro, vai receber você no portão. E aí, você cai na tentação, por falta desse conhecimento que eu vou te dar agora, você cai na tentação do quê? Fazer carinho no cachorro mais fraco. Se você fizer carinho, você der atenção e brincar justamente com esse cachorro fraco que veio te receber na porta de casa, você acabou de quebrar a hierarquia da sua casa. Você deu um motivo para que esses cachorros se arrebentem no tapa depois, quando você não estiver por perto. Entendeu? Infelizmente, é assim que acontece. Vocês estão me acompanhando ou não? Digita 5, 5, 5. Lá no YouTube é a coisa mais movimentada, né? Eu vou começar a fazer live só lá no YouTube. Eu vim aqui para matar a saudade de vocês do Instagram aqui. Mas no YouTube, o pessoal comenta mais, hein? E a participação de vocês na live que faz com que a gente... Essa live fica foda, entendeu? Vocês comentando e participando aqui. Aí eu vou viajando aqui nos comentários de vocês para poder dar cada vez mais conteúdo. Não dorme não. O pessoal fala que vai dormir na minha live. Não vai dormir na minha live não. Dormir no colchão. Domingão vocês têm de boa para vocês ficarem relaxando lá. Eu estou tomando meu café daqui para... Então, esse é um dos grandes princípios que você tem para você cuidar do seu cão impondo a hierarquia. O primeiro que ganha atenção tem que ser o líder. Por mais que o cão mais fraco venha te receber. Cara, ignora. Entra em casa, não dá bola para ele e vai direto. Vai direto para quem? Para o chefe. Quem é o manda-chuva da casa depois do... Entendeu? Você vai direto nele. Se aquele cão é o mais... Se aquele cão é o mais velho. Se aquele cão é o dominante. Você vai direto nele. Entendeu? Vai direto nele. E faz carinho nele. Brinca com ele. Dá atenção. Fica ali dois, três minutos com ele. Ele brincando. Tal, tal, tal. Faz um afago. Depois você vai para o segundo nível da hierarquia. Depois você vai para o terceiro nível da hierarquia. E aí você vai visitando cachorro por cachorro. Olha, tem um mosquito que anda aparecendo na live aqui. Olha, cadê o bicho? Aparece aqui. Olha lá. Só eu que coloco o mosquito para fazer live junto comigo mesmo. Vocês entenderam? Então, esse vídeo que eu postei hoje para vocês lá no YouTube. Falando a respeito dessa questão dos cães que brigam. Como separar a briga dos cães. Vocês têm que ter esse conhecimento prévio para não chegar ao ponto de precisar separar a briga. Vocês anteciparem esse caso. Definirem a hierarquia da sua casa para que esse cão não brigue. Por exemplo, esses casos onde o cachorro não gosta da criança. Ai, doutor. Recebo várias mensagens dessas aqui no direct. Ai, doutor Arthur. O meu cachorro não gosta do meu filho. O meu cachorro não gosta do meu sobrinho. Isso acontece porque não foi definida essa hierarquia. E o seu cachorro se vê acima do seu filho na hierarquia da casa. Então, para ele, às vezes, é você a líder. Depois vem o cachorro. Depois vem o seu marido. E depois vem o seu filho. Logo, se o seu marido tentar passar a mão no seu cachorro. O seu cachorro vai arrebentar o dente no seu marido. Se por acaso o seu filho tentar mexer com o seu cachorro. Fazer algo que ele não queira, que ele não goste. Ele vai morder o seu filho. Quando você toma essa prática. Você chega em casa. Vai lá, dá um beijo no seu marido. Abraça ele na frente do seu cachorro. Depois você vai lá, brinca um pouco com o seu filho. Na frente do seu cachorro. Dar um beijo, abraça e tal. Depois você vai cumprimentar o seu cachorro. Seu cachorro está lá, abanando o rabo. Ansitioso, criando atenção, criando atenção. Esse é o principal momento quando você vai ganhar autoridade em cima do seu cachorro. Porque quando a pessoa quer alguma coisa. Você tem a atenção dela. Entendeu? Por exemplo. Vou dar uma dica. Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui para mim. Queria saber como separar a briga entre gato e cachorro. Tem um gato no sítio que sempre bate na minha cachorra. Quando vamos lá. Cristina, me lembra. Eu vou falar sobre isso aí. Me lembra que eu vou falar antes do final da live. Eu vou falar sobre isso aí. Essa questão do gato e cachorro. Como a gente vai contornar isso. Algumas técnicas para vocês. Mas olha só. Olha uma prática que vocês podem fazer a partir de amanhã. Se vocês não fazem ainda. Primeira pergunta. Alguém aqui deixa a ração disponível para o cachorro o dia todo? Deixa lá a ração exposta? Fica lá o dia inteiro a ração? Alguém aqui faz isso? Deixar a comida exposta para o cachorro o dia todo? Alguém aqui faz esse grande erro? Isso é um dos pontos que faz com que o seu cão não respeite você. Faz com que o seu cão não respeite os outros cães que você tenha. Entendeu? Esse é um dos motivos. E se ele tem alimento sempre disponível. Ele não tem porque ele não sente que existe alguém que caça. Ele não sente que existe um dominante que traz o alimento para ele. Entendeu? Então. É uma primeira dica. Segunda dica. Você deve determinar horários para alimentar o seu cão. Boa Cristina. Boa Jurinha. Boa Ana Xavier. Uma boa dica para vocês fazerem. Perdão. Recuperar o raciocínio aqui. Que eu me perdi. Então. Vi Pereira. Bem-vinda. Então o que acontece? Vamos lá. Você vai determinar horários para você fornecer alimentação para o seu cão. Tipo sete da manhã, meio dia e sete da noite. Beleza. Três a quatro refeições por dia seria o ideal. Você estipulou esses três horários onde você vai fornecer alimentação para o seu cachorro. Beleza? Alimentação não vai durar mais do que 15 minutos. Não colocou? Comeu? Comeu. Não comeu, tira no máximo 15 minutos. Fechou. E como é a forma ideal para você fornecer esses alimentos para o seu cachorro? A hora que ele está com fome. Quanto mais fome o seu cachorro tiver, mais ele vai entender você como sendo o líder. Porque na cabeça dele, olha, viaja comigo aqui. Quem já assistiu esses documentários aí no Discovery Channel, essas paradas aí, vocês vão acompanhar o que eu estou querendo dizer aqui. Dou na parte da manhã e na noite a ração. Boa. Muito bem. Tainá, seja bem-vinda, dá coraçãozinho, coloca aqui um, dois ou três e vamos lá. Quando você, seu cachorro, vamos lá, vamos voltar para a natureza, vai. Imagina lá os lobos na natureza, eles estão lá, tal. Aí eles vão lá e alguém tem que ficar tomando conta da toca e dos filhotes pequenos que ainda não podem sair na caçada. Então ficam lá algumas mães, às vezes ficam lá, às vezes vai o grupo todo, dependendo do tamanho do grupo, tá. E aí eles vão lá para caçar. Quando eles saem para a caçada, eles se dividem em grupos. Então vai o grupo, que é o mais forte, e eles vão para cima lá da presa. E um outro grupo, que talvez é o mais fraco, eles separam para quê? Para cercar a presa. Caso a presa vai para um outro lado, eles cercam ela de um lado e de outro para formar uma emboscada para a hora que ela chegar em um lugar que não tem como ele fugir. E os dois, três grupos de cães avançam e pegam essa presa para arrebentar, tá. Seja uma lebre, um veado, um pequenos herbívoros aí que eles têm, né, esses texugos da vida aí, tal. E é isso que eles vão fazer, tá. Então, os lobos, eles vão caçar dessa forma, eles vão com armas emboscadas, vai um atrás, os mais fortes, tem mais resistência, vai atrás, e os outros fecham de lateral. Logo depois que existe aquele grupo mais forte, ele dá o bote, derruba e já vem na jugular, já vem no pescoço, pau, para matar o bicho. Matou. Assim que eles mataram, derrubaram, esses animais que são os que caçaram, eles são os primeiros a se alimentar, eles já começam a destroçar o bicho. Já começa a comer a barrigada dele ali, já abre ali a barriga, já vai comer direto ali coração, pulmão, rim, fígado, e vão comendo, vai comendo. Eles se alimentam no máximo possível, tá. Assim que eles se alimentaram, à medida que os líderes falam, Maria, vai chegando, à medida que eles vão se alimentando, eles vão saindo. Eles se alimentam, enchem a barriga e saem. Entra outro grupo, entendeu, e aí vai surgindo espaço na carcaça e vão vindo outros grupos. Então, a ordem da hierarquia deles é essa, os líderes comem primeiro e depois vem os demais, entendeu. Se sobrar um restante, eles pegam e levam para perto da toca, dependendo do tamanho da carcaça e tal, eles levam para mais próximo da toca, para poder continuar comendo, para o restante da ninhada, se às vezes não comeu ainda e tal, e às vezes eles levam o osso, coisa para a ninhada brincar e coisa e tal, beleza. E aí, o que acontece? Acontece que na sua casa você tem que fazer da mesma forma. O ideal seria que você fizesse a alimentação do seu cachorro em horários próximos e semelhantes ao seu, de preferência posterior, porque aí você mostra para o seu cachorro, ele vai sentir o cheiro da comida que você está comendo, e você come na frente dele, ele está ali e tal, na frente, do lado, de qualquer forma, mas ele sabe que você está se alimentando. Depois que você se alimentou, você vai fornecer esse alimento para ele, entendeu. Por quê? Porque aí ele sabe que você é o líder, porque na natureza o líder come primeiro, entendeu. Gostou ou não? Gostaram dessa dica ou não? Na natureza é assim, a linguagem é simples, ai doutor, que dó, que não sei o que, e cara, e não é só na natureza, porque você pega nesse mundo, na sociedade que a gente tem, ainda é assim, você pega filme, novela, é tudo assim. Então o que acontece? Primeiro o patrão come, depois os funcionários comem. Eu acho que só muda quando é restaurante, quem tem restaurante, come primeiro os funcionários comem, e depois vão servir os clientes. Mas você entende? Então se você mostrar para o seu cachorro que você comeu, e você vai fornecer alimento para ele, ele já entende que você é o líder. E se você está comendo junto com sua esposa, junto com seu filho, ele fala, poxa, o que será que aqueles dois têm que estão do lado do meu líder se alimentando? E ele percebe que eles são valiosos para você. Entendeu? E aí depois ele vai comer. Isso aí já é uma simples demonstração natural de dominância para os seus animais, para que eles comecem a montar essa hierarquia da casa para eles. Se eles não comerem, eu retiro e dou sua noite. Exatamente, Jurinha, exatamente isso. Você só retira e fica com fome. O melhor de tudo é quando você... Se você quiser fazer aulas de adestramento, e eu sempre digo, Cara, é primordial. Você tem cão, você precisa adestrar seu cachorro. Entendeu? É igual filho, não tem como. Você tem filho, você tem que parar e educar. Você tem que vir, corrigir, colocar na escola, ensinar A, B, C, D, E, F, G, contra e mais, menos, dividir. Você tem que dar atenção. Entendeu? Você tem que educar. Não tem como você ter um cão e você não educar ele. Entendeu? O cachorro não vai aprender sozinho. Porque o que acontece? Olha lá, eu vou viajar aqui agora com vocês. O que acontece? Saca só. Fala Bruno, beleza? Bruno Guimarães. O que acontece? Saca essa ideia aqui. Na natureza, quando o cão começou a ser domesticado, ele é um dos primeiros animais que foram domesticados pelo homem. Eles eram domesticados no sentido de serem utilizados para apoiar. Então, a gente usava dois instintos desse cão para nos aproveitar. Por quê? Porque um cachorro, ele tem o olfato muito aguçado e ele tem a audição muito aguçada. Então, ou seja, ele escuta e ele fareja muito bem. São os dois maiores instintos do cão, são esses. Os dois maiores sentidos do cão são esses. Então, quando a gente traz o cão para domesticá-lo, quando a gente pega qualquer tipo de animal para domesticar, a gente quer pegar algo que ele tenha de muito bom, que possa nos servir de valor. Entendeu? Então, eu pego lá o cão e eu vou fazer o quê? Eu vou utilizá-lo para caçar. Então, eu vou caçar. Ele meio que usa o lugar para onde o cachorro vai, o lugar que o cachorro vai para farejar os animais e tal, a trilha que ele faz. Mas, onde o bicho passa, você passa. Entendeu? Porque ele tem um instinto ali na pegada de andar por lugares que são aderentes. Por exemplo, uma vaca. O pessoal na roça, eu lembro que eu ia cruzar as fazendas lá em Minas, quando eu trabalhei lá. E, às vezes, você pegava a fazendona grande e você não sabia qual era o caminho exato. E aí, na dúvida, você segue o rastro da vaca. Na dúvida, você pega o rastro da vaca, porque ela sempre pega a deixa ali e no caminho dela é praticamente certo. Não vai atolar, não vai dar pau, entendeu? Você vai conseguir andar, entendeu? Então, você vai subir o morro muito íngreme. Se você subir no rastro da vaca, você consegue subir e tal. Então, você usa dos instintos dos animais para você se aproveitar. Então, quando o homem começou a domesticar os cães, a gente usava desse faro deles para caçar e para buscar alimento e tal. E aí, a gente caçava esse animal, a gente unia forças ao cão, ele mostrava onde estava a presa, os humanos iam lá, utilizavam as lanças e tal, caçavam esse animal com mais habilidade e conseguia trazer a presa. E, com isso, o animal, o cão via que ele tinha esse benefício de conseguir se alimentar junto ao homem. Ele comia junto ao homem. Então, ele falou, vou me aliar ao homem, porque o homem vai caçar e vai me dar alimento e eu vou estar junto com ele. Logo, ele criou uma leve dependência, que é o que a gente tem hoje. A humanização dos animais passou por essa etapa de que o cachorrinho é muito bonitinho, muito lindo, muito fofinho, mas ele foi humanizado. O cachorro hoje não sabe mais viver em natureza. Pouquíssimos animais, a gente vê aí, domésticos, que sabem viver em natureza. Ele não sabe mais caçar, não tem mais tanta aptidão para caçar. São poucos as pessoas, os criadores que ainda têm cães de trabalho, ainda têm cães que realmente têm instinto e são treinados para isso, valorizados para isso, para realmente caçar e continuar essa habilidade. A maior parte, não. Então, esses cães, eles são apenas para a companhia e eles não têm mais essa função. Então, nós é que temos que atribuir essa função para eles, mostrando para eles que eles devem nos respeitar. porque quando ele vê a ração no potinho lá sempre disponível, para ele, a ração nasce ali. Logo, ele fala, essa ração nasce aqui, cara, eu estou na terra da abundância e sempre vai ter alimento disponível. Ele não sabe que você trabalhou, que você foi, que você teve que ganhar dinheiro para você comprar uma ração e colocar para ele. Então, ele não sabe disso. E por isso ele não te respeita, porque para ele, você é um funcionário. Para ele, Deus te mandou para suprir as necessidades dele. Tem várias e várias, cara, é muito engraçado falar sobre isso. Mas em pleno agora, 2021, a gente está aqui, eu já vi várias e várias, eu já dei as consultorias online para várias famílias que eram escravizadas pelos animais. Família que tinha 7, 10 gatos e o gato escravizava a mulher. Família que tinha cachorro e o cachorro escraviza a família, entendeu? Porque a família fica refém do cachorro, tem que fazer tudo o que o cachorro quer e tal e coisa. Meu, é coisa muito doida, mas isso acontece em pleno 2021, porque as pessoas não adestam no cachorro. As pessoas não buscam conhecimento sobre como falar a língua do cão. Você não aprende sobre a linguagem do cão, não aprende sobre o comportamento dele, quais os interesses, quais as habilidades. Você não usa as habilidades dele para nada. Logo, esse cão está na sua casa, entediado, ele não sabe para que ele serve, ele não sabe por que ele está no mundo. Ele fica o dia inteiro trancado dentro de casa, trancado no quintal. Passa a vida assim, cachorro tem 10, 12 anos, nunca saiu na rua, nunca correu na grama, nunca brincou com outros animais. Ele não sabe que ele é cachorro. inteiro bate a crise de identidade, ou seja, ele vai lá, pega um outro cachorro, tentando pegar o brinquedinho dele, eles vão tramar no tapa, eles vão brigar. Então, é fundamental. Você tem cachorro, você tem que estudar sobre comportamento, você tem que estudar sobre o adestramento, aplicar as técnicas, porque quando você tem conhecimento sobre a técnica, tem conhecimento sobre a linguagem do seu cão, você consegue contornar esse comportamento dele. Por exemplo, eu tenho um curso, o meu curso online de adestramento, que é os quatro pilares do comportamento canino. No curso, eu coloco os quatro pilares, onde você não encontra nenhum outro curso de adestramento, em lugar nenhum, nem no Brasil, nem fora. Esses quatro pilares, ninguém te conta. As pessoas falam lá para você, olha, você vai fazer o cachorro sentar, fala, senta, dá petisco, põe assim com a mãozinha, não sei o que, ó, o cachorro vai deitar, deita, não sei o que, não sei o que. E eles não te explicam que se você souber esses quatro pilares, o seu cachorro vai te obedecer de forma automática, de forma natural. Por quê? Porque você seguiu a regra da natureza. Se você falar a linguagem dele, igual ele fala na natureza, ele vai te obedecer, vai fazer tudo o que você quer, sem muito esforço, sem muito trabalho. Boa tarde, Brito Zana Silva. Brito Rosana, é Rosana. Matias também está por aqui. E vocês estão me acompanhando ou não? Digita, nem lembro, já perdi o número aqui. Digita 8. 8, vocês estão me acompanhando aqui, vocês não se perderam. Às vezes trava essa live aqui, e aí o Instagram, ele é duro o Instagram, porque ele trava e aí ele desconecta todo mundo e não me avisa. E eu fico que nem um tonto aqui, às vezes falando sozinho, e eu não sei que travou. E aí eu falo tudo, quero salvar a live para dar conteúdo para a galera, e aí o Instagram bloqueia, some com a minha live, e aí eu não consigo compartilhar com a galera para dar mais informação e conteúdo para vocês. Era 5? Era 5, agora 8, agora 8, já foi 5. Vai 8 mesmo. Beleza? Pessoal, eu vou buscar mais café, eu vou encerrar a live de hoje. Alguém tem mais dúvidas? Ah, é a... cadê a... Quem que me fez uma pergunta que eu queria responder aqui? Vou responder essa pergunta para vocês aí. Fazer uma live mais curta hoje, né? Vou ir lá ver se a criançada acordou. Aqui travou. Travou? Ou você está me zoando? Travou o seu só, eu acho, né? Cadê aqui? Quem fez pergunta para mim? Cadê aqui? Cristina. Cristina, queria saber como separar a briga entre gato e cachorro. Tem um gato no sítio que sempre bate na minha cachorra quando vamos lá. Vamos lá, Cristina. Meio chata essa pergunta, sabe por quê? Porque, entenda bem, se o seu gato mora no sítio, o sítio é o ambiente dele. Se você pega o seu cachorro da cidade e você leva o seu cachorro para o sítio, o seu cachorro está invadindo o território do gato. Então quem está errado é o seu cachorro, não é o gato. O gato está defendendo o território dele. O gato está defendendo o que é dele. Porque o seu cão é uma ameaça para o seu gato. Entendeu? O cão é uma ameaça para o cachorro. Porque o seu cachorro está invadindo o território de outro gato que não é dele. Entendeu? Então a gente teria que adestrar o gato para mostrar para o gato que o ambiente não é só dele, que ele não é o único dono do pedaço, para que o cão consiga respeitar. Entendeu? Para que o gato respeite o cão, nesse caso. Aí a gente tem um outro detalhe, que é o que? É ter uma ideia sobre como o seu cão pode colocar medo no gato. Quais são os momentos nos quais o seu cachorro ameaça o gato? Entendeu? Seu cachorro vai lá cheirar a caminha do gato, seu cachorro vai lá de frente com o gato, seu cachorro... O que é que o seu cão faz para poder causar algum tipo de desconforto para esse gato? Ou do nada? Você desceu do carro, chegou no sítio e o seu gato já veio avançar no seu cachorro? Geralmente não. Geralmente o gato está lá na dele, ele é territorialista, ele controla o ambiente, mas ele está na dele. Se o seu cachorro for cheirar o ambiente errado do gato, aí seu gato avança. Se for isso, menos mal, porque aí você tem que trabalhar o seu cão para que ele não vá no território alheio. Entendeu? E como você faz isso? Você faz isso recompensando cada vez que o seu cachorro fica no seu lado, cada vez que o seu cachorro vai para lugares próximos de você e não para próximo do lugar do gato. Entendeu? Só que aí, nesse caso, existe o conhecimento prévio, que é o que eu falei. É fundamental que você faça aulas de adestramento, você busque conhecimento sobre como adestrar cachorro. Tem um método para você adestrar o seu cachorro, ele aprender a usar a guia, aprender a andar do seu lado, aprender os comandos básicos, para que quando chegar no sítio ele te obedeça. Entendeu? Porque o gato, se o gato não é seu e se o gato só fica no sítio, é muito mais difícil você conseguir adestrar esse gato. Entendeu? Então você tem que tentar adestrar o seu cão, de forma com que o seu cão respeite o ambiente onde o gato está. Porque aí, se ele não for enfrentar o gato, o gato não vai mexer com ele e cada um fica na sua e está tudo certo. Entendeu? Ele não gosta, cheira perto dos... Nós estamos comendo. Entendi. É, então... Aí é um pouco mais chato ainda, né? Por quê? Porque aí, se o gato vive no lugar onde você fica, quando você vai para lá com o seu cachorro, o seu cão é uma ameaça para o gato nos horários de alimentação. Entendeu? E aí, como é que você vai ensinar o seu gato? Não sei se o gato é seu ou se o gato não é seu. Se é um gato que está lá no sítio, que mora lá no sítio. Às vezes é um gato de alguém mais que mora lá. Entendeu? Você tem que... O que é mais fácil seria você ensinar o seu cão a estar próximo de você. E aí, o que você pode ter aí na mão, quando você chegar nesses lugares, é um spray. Sabe esses borrifadores? Tipo esses borrifadores de planta. Agora o pessoal coloca álcool e espirra nas coisas aí. Então, o que você pode fazer? Você pode pegar um borrifador desse com água, tá? E deixa ele do seu lado, a hora que você estiver próximo do seu cachorro no horário de alimentação. Você já sabe que o seu gato tende a vir. E aí você pode ficar com ele na mão e a hora que o gato estiver por perto, você... Joga no jatinho e você meio que borrifa. Aí o gato meio que se incomoda com isso e ele vai ficar meio que afastado. Entendeu? Seria uma forma de você manter o gato afastado do seu cão nos dias e lugares quando você estiver lá. E aí ele evita brigar. Entendeu? Agora, se o seu cão estiver invadindo o território do gato, não tem jeito. Porque aí o gato também não está errado. Ele está se defendendo. Entendeu? Ele está se defendendo porque ele não quer intrusos ameaçando o que é dele. Entendeu? Que a realidade é essa, né? Na verdade, isso é o cachorro que está errado. Porque a gente está levando o cachorro para invadir o território do gato. Que o gato que passa a semana inteira vive a vida lá no nosso sítio. E aí eu vou levar meu cachorro para lá. E aí é aquele problema que o cidadão da cidade faz quando ele vai para a roça. Beleza, pessoal? Dá coraçãozinho. Compartilha aqui. Clica no aviãozinho. Compartilha com a galera. Ajuda a gente a divulgar essa live. Nosso trabalho para a gente poder atingir cada vez mais e mais e mais pessoas. E rodar logo esse Brasilzão aí. Beleza? Tem alguém de Minas Gerais aqui ou não? Deixa a cidade de vocês aqui para eu saber. Quem é de Minas Gerais vai ter que me fornecer uma tomada e uma torneira. Que eu vou parar meu trailer aí na frente da casa de vocês. E aí a gente vai fazer live aí. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Ótimo domingo para vocês. Até mais. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.